Música Bom dia, tudo bem? A gente vai fazer agora um passeio para uma ilha que todo mundo recomendou muito a ilha chamada Gozo e eu estou muito animada para chegar lá Para quem não sabe, está chegando agora nós somos o casal Partiu, eu sou a Patrícia E eu sou o Vinícius Nós somos nômades digitais há 7 anos Pois é, a gente está há 7 anos viajando pelo mundo a gente não tem casa fixa em nenhum lugar e hoje a gente está aqui em Malta mais precisamente na pontinha onde a gente vai pegar o ferry para ir para Gozo sem gozação, tá galera? Gozo é o nome de uma ilha aqui Agora, o interessante é que o sol, ele está presente todos os dias esse cara nunca falta aqui em Malta Impressionante É, impressionante Galera, a gente está no inverno ou seja, o inverno é o que você esperaria que fosse muito frio e está 17 graus agora ou seja, dá para ficar numa boa sem casaco, sem nada porque está incrível e desde que a gente chegou aqui a gente faz sol todos os dias a gente não tem nada a reclamar especialmente vindo da Alemanha onde a gente estava antes estava além de bastante frio aqueles dias cinzentos todos os dias e agora não só esse sol maravilhoso todo dia Eu não sei se vocês sabem mas Malta é uma na verdade um arquipélago formado por três ilhas a Malta, a ilha principal a ilha maior onde tem a maior parte das construções e é onde normalmente a galera visita com mais intensidade Gozo, que é essa ilha que a gente está indo agora que é uma ilha um pouco menor e menos habitada com uma área mais rural e menos construções do que em Malta, propriamente dito e tem uma terceira ilha chamada Comino que é uma ilha bem pequenininha a gente não conheceu ainda talvez a gente vá conhecer nos próximos dias Esse ferry aqui leva mais ou menos 25 minutos para fazer a travessia a gente não paga quando está indo a gente só paga quando volta então a gente simplesmente chegou aqui e foi entrando está dizendo lá especificamente que a gente só paga realmente na volta é aí e a gente tem que pagar na volta de qualquer forma porque ninguém vai ficar lá em Gozo porque não tem como sair de lá a não ser através desse ferry você vai ter que pegar ele na volta de um jeito ou de outro por isso que eles deixam para cobrar só lá faz todo sentido menos trabalho para ficar cobrando dos dois lados e aí e aí Amém. Música Ontem eu falei que eu ia fazer um desafio, que era capturar com o celular, fazer a edição toda também no celular. Ontem à noite eu vi que o buraco é mais embaixo e que editar no celular é desafiador realmente e eu estava afim de botar esse vídeo logo na rua. Então o que eu vou fazer? A captura toda está sendo feita pelo celular, meu celular novo da Huawei, mas a edição eu vou fazer no Final Cut mesmo, tenho mais habilidade e vai ser mais rápido publicar isso. Teve alguns problemas específicos que você enfrentou, um é a questão do áudio, que precisava colocar um ganho no áudio e não tinha uma forma óbvia de fazer isso lá. Além disso, a questão, por exemplo, de você poder colocar um voiceover também, não se achou uma solução para isso. Isso existe, existe. Existia no aplicativo sim. Não existia a possibilidade de colocar uma cena em cima de outra, ou seja, duas linhas assim, dois níveis de edição. Perfeito. Não vi essa possibilidade. Mas ok, isso também não ia fazer muita falta, mas o áudio realmente faria muita falta. Ah, e mais, eu estou tirando muita foto legal, muita foto bonita, e estou colocando lá no nosso Instagram do Casal Partiu. Estou colocando assim, tipo, umas 10 fotos por dia. E o Instagram, no caso, é Casal Partiu. Ah, é, o Instagram é Casal Partiu. Eu falo as coisas pela metade, eu esqueço o resto. Você é perfeita, linda. 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 Eu vou contar um pouco para vocês aqui sobre Malta, alguns detalhes sobre a ilha. Aqui em Malta é muito curioso porque realmente tem um contraste grande entre lugares muito bonitos, realmente medievais, históricos, de uma beleza ímpar. Mas também tem alguns lugares que são bem parecidos com lugares que crescem de forma desordenada. Então, por exemplo, agora, nesse momento, a gente está aqui visitando a citadela de Vitória, em Gozo, na outra ilha, que é linda, linda demais. Por outro lado, se você olhar ali embaixo, aquilo ali já é a parte que tem em volta, que se eu não me engano chama-se Rabat. E é uma parte mais nova, essa parte é uma parte que não é tão bonita assim, são casas um pouco mais modernas, é um estilo bastante esquisito assim, em termos de construção um pouco desordenada. E a gente vê isso na ilha como um todo. Então, a ilha é um negócio meio engraçado, porque realmente é uma ilha que tem esses contrastes, locações muito bonitas com locações não tão bonitas assim. Inclusive, aqui eu diria que a gente tem uma semelhança muito grande com alguns lugares que a gente viu no Oriente Médio. Então, de um modo geral, parece muito com o que a gente viu na Jordânia, com o que a gente viu em Israel. O cenário, de um modo geral, é bastante parecido, a topologia é parecida. É muito bonito e muito interessante, de um modo geral, mas a cidade, assim, no meio dela, as cidades são um pouquinho caóticas. A galera dirige aqui de um modo meio estressadão, de um modo geral. A vida parece relativamente relaxada, mas na hora que a galera pega o carro, rapaz, o pessoal aqui é bem louquito com o carro. É engraçado de ver. Agora, os lugares que são bonitos, realmente são muito bonitos. A gente teve até o momento, em termos de lugares assim, medievais, a gente teve em Valeta, em Medina, ambos na ilha de Malta. E hoje a gente está visitando aqui Vitória, na ilha de Gozo. Esse lugar aqui, Vitória, é o que eu particularmente achei mais bonito até agora. Em segundo lugar, eu diria que foi Medina e em terceiro lugar, Valeta. Mas todos esses lugares são realmente encantadores. A ilha, ela tem esses contrastes, mas de um modo geral, é muito bonita e o mar em volta é uma belezura. Vocês estão vendo lá no fundo, né, aqui desse vídeo, está lá o mar, é bonito demais. E para andar por aqui, por Malta, a gente está usando o transporte urbano, né, o ônibus, essencialmente, e funciona bem. Os horários, às vezes, são um pouco espaçados demais para certas linhas, mas no máximo aí meia hora, 40 minutos entre um ônibus e outro. E o ônibus funciona direitinho, leva a gente para todos os lugares. A gente não sentiu ainda a necessidade de alugar um carro para andar por aqui. E não sei, para falar a verdade, se eu teria tanta coragem assim, em função da maneira um pouco, uau, um pouco audaciosa como a galera dirige por aqui. Mas é isso, a gente está gostando demais do passeio até agora. E, bom, vamos ver o que a gente vai descobrir nos próximos dias. Oi, Dino. E a gente vai fechar o vlog de novo, comendo, claro, depois de um dia maravilhoso, né, amor? Caçata. Lá em Gozo, a gente está pegando o Ferry agora. E o Vivi achou a caçata dele do dia e já comprou três. Explica um pouquinho para as pessoas, amor, o que é uma caçata. Caçata é esse salgadinho aqui, ó, que é grande. Ele é bem grande. E ele tem um recheio de uma pasta de ervilha. Muito único, né? Uma pasta de ervilha, imagina. Mas é muito gostoso, muito bom. E por fora essa casquinha aqui de, sei lá, de uma massinha, assim, de farinha de trigo. Delícia. Mas dizem que é farinha de trigo saudável essa aí. Super. Para mim é sempre saudável. Dá um close aí, um close. Para as pessoas verem como é que é por dentro. E aí, tchau. 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 Tchau.